DJ Mengaya Junior E sem desmarcar sempre perguntava Vê lá meus sussacas, o que é que são macas? Até que um dia um da bicharia Dele se aproximou E lhe aconselhou Para todos os bichos foi muita bebida E logo as macas virão de seguida Para todos os bichos foi muita bebida E logo as macas virão de seguida Convidou o grilo cerveja a virar A beber sem medida Até embriagar Então a galinha comeu a barata O gato guloso comeu a galinha O cão fiel bateu no gato A hiena matreira comeu o viado O rei da floresta comeu a palanca E enche boiou E enche boiou E o grilo no mato não mais perguntou Vê lá meus sussacas, o que é que são macas? E o grilo no mato não mais perguntou Vê lá meus sussacas, o que é que são macas? Convidou o grilo cerveja a virar Para beber sem medida Até embriagar Então a galinha comeu a barata O gato guloso comeu a galinha O cão fiel bateu no gato A hiena matreira comeu o viado O rei da floresta comeu a palanca E enche boiou E enche boiou Não nos procurem por mares Crescemos em toda a selva Somos pouco conhecidos Por sermos regionais Se viaja para conhecer Coisas da nossa terra Ao passar por nossa casa Não deixe de nos provar Malolo, mabote, ginganga Frutos silvestres somos Malolo, mabote, ginganga Frutos silvestres somos Eu sou malolo, minha planta é pequenina Maduro, só malzinho E tenho pela amarela Malolo, mabote, ginganga Frutos silvestres somos Malolo, mabote, ginganga Frutos silvestres somos Eu sou malolo, mabote, ginganga Eu sou malolo, mabote, ginganga Frutos silvestres somos Frutos silvestres somos Malolo, mabote, ginganga Malolo, mabote, ginganga Malolo, mabote, ginganga Frutos silvestres somos Malolo, mabote, ginganga 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 Frutos silvestres somos Malolo, mabote, ginganga La, 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 ibu, mu, ya, 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 Tão feliz penso ser Nesta terra em que eu gastei Tudo tenho para comer Frutas mil sem igual Tanta terra para cultivar Tanto espaço para voar Rios, mares, desertos Tanta coisa para apreciar Tão rica, tu podes ser mais bela Tão grande como te arrumarei Tão rica, tu podes ser mais bela Tão grande como te arrumarei Se calhar eu mesmo O arquiteto do futuro Se calhar eu mesmo Guardo a solução Se calhar eu mesmo O arquiteto do futuro Se calhar eu mesmo Guardo a solução Guardo a solução Guardo a solução E a guerra que te devasta Ela tem de acabar E a paz que eu persigo Ela tem de chegar Tão rica, tu podes ser mais bela Tão grande como te arrumarei Tão rica, tu podes ser mais bela Tão grande como te arrumarei Se calhar eu mesmo Se calhar eu mesmo O arquiteto do futuro Se calhar eu mesmo Guardo a solução Se calhar eu mesmo O arquiteto do futuro Se calhar eu mesmo Guardo a solução Guardo a solução Guardo a solução E a guerra que te devasta Ela tem de acabar E a paz que eu persigo Ela tem de chegar E a guerra que te devasta Ela tem de acabar E a paz que eu persigo Ela tem de chegar Tão rica, tu podes ser mais bela Tão grande como te arrumarei Tão rica, tu podes ser mais bela Tão grande como te arrumarei Se calhar eu mesmo Tão grande como te arrumarei ao arquiteto do futuro Se calhar eu mesmo Guardo a solução Papagaio loiro De bico doirado Papagaio loiro De bico doirado Leva-me esta carta Até o correio Do meu namorado Para o meu namorado Ei, ilusão de criança Entre menina, mas também Anto para o namorado Ei, ilusão de criança Sonho de menina, mas também Anto para o namorado Papagaio loiro De bico doirado Papagaio loiro De bico doirado Leva-me esta carta Até o correio Do meu namorado Para o meu namorado Ei, ilusão de criança Sonho de menina, mas também Anto para o namorado É, ilusão de criança Sonho de menina, mas também Anto para o namorado Eu quero ser como uma flor Que cresce num jardim E ser redada com amor Para desabruxar e florir Que haja paz para se viver Como no meu jardim Lá onde eu sou a flor que traz A paz do meu jardim Nós queremos que tudo seja Paz e amor E não há mais guerra em sangue E nós crianças A esperança do mundo E houve o número um De todas essas guerras A vida é tão bela Com o amor Crianças sorrindo Se houver amor Mas a vida é tão bela Com o amor Crianças sorrindo Se houver amor Eu quero ser como uma flor Que cresce num jardim E ser redada com amor Para desabruxar e florir Deixar paz para se viver Como no meu jardim E a unha só a flor que traz A paz do meu jardim Nós queremos que tudo seja Paz e amor E não há mais guerra em sangue Nós crianças E não há mais guerra em sangue 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 E não há guerra em sangue E não há guerra em sangue E não há guerra em sangue A saída da minha casa eu o ia para a escola Pelo caminho onde eu ia, me encontrei com os abelhos da banda Pelo caminho onde eu ia, me encontrei com os abelhos da banda Os abelhos me convidaram para jogar a bola Eu disse pra eles que são horas de ir à escola Fui para a escola Fui para a escola Falei uma coisa pra dizer que nunca fui capaz Nunca fui capaz Mas sinto em mim essas palavras Esse grito que nunca saiu do meu coração Mas sinto em mim essas palavras Esse grito que nunca saiu do meu coração Esse grito que nunca saiu do meu coração Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem fazer amizade Não posso viver sem conviver Não posso viver sem amor Não posso viver sem amigos Não posso viver sem conviver Não, não, não posso viver sem participar Na vida do meu país Na vida do mundo Não, não, não posso viver sem participar Na vida do meu país Na vida do mundo Preciso de viver amando, sofrendo Vivendo com o meu país Com o meu povo também Preciso de viver amando, sofrendo Vivendo com o meu país Com o meu povo também Porto fundamental É a evolução Evolução das crianças Do homem Das coisas Dos seres Da humanidade Evolução Das crianças Do homem Das coisas Dos seres Da humanidade Dos seres Negra Vem comigo Se quiseres Vou morar No moceque Vou morar Em Santo Mê Oh Santo Mê Negra No moceque Não há samba Santo Mãe a gente bamba, e o bato que tambulé Em Santo Mãe, o luar tem poesia Em Santo Mãe, o luar tem poesia Anda cá, ô minha negra, há dinheiro para gastar Anda cá, ô minha negra, há dinheiro para gastar Ô, trepando qualquer um jiquiquiquinha, punha, 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 quero lá e lá Ô, trepando qualquer um jiquiquiquinha, punha, 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 quero lá e lá Maria, bolsa nova, Maria não tem vergonha Maria, bolsa nova, Maria não tem vergonha No coqueiro e da menina vão dançar, papamama No coqueiro e da menina vão dançar, papamama Mas o amigo é mãe, seja como for Dá luz na gente, sem nada cobrar Mas há outro amigo mãe, que conhece a gente Quando a gente tem, ela é bom amigo Este não é amigo não mãe, nunca foi amigo mãe Só conhece a gente, quando a gente tem Este não é amigo não mãe, nunca foi amigo mãe Só conhece a gente, quando a gente tem Aconselha pra aqui mãe, aconselha pra lá Meu bolso tá cheio, ganha um conselheiro Aconselha pra aqui mãe, aconselha pra lá Meu bolso tá cheio, ganha um conselheiro Este não é amigo não mãe, nunca foi amigo mãe Só conhece a gente, quando a gente tem Este não é amigo não mãe, nunca foi amigo mãe Só conhece a gente, quando a gente tem Mas o amigo é mãe, seja como for Dá luz na gente, sem nada cobrar Mas há outro amigo mãe, que conhece a gente Quando a gente tem, ela é bom amigo Este não é amigo não mãe, nunca foi amigo Mamãe, só conhece a gente, quando a gente tem Este não é amigo não mãe, nunca foi amigo Mamãe, só conhece a gente, quando a gente tem Viajei num trem bonito e belo Viajei pra um mundo de maravilhas Como o mar Como o som e o luar Doce como o mel, suave como a mel A canção do trem era nossa atração As saudades que ainda tenho Da sem pente e da boa gente A coincidação A pois era da leva, quero sorrir Com o grito da gente, quero cantar Com o grito da gente, eu quero cantar Com o grito da gente, eu quero cantar Com o grito da gente, eu quero cantar Viajei num trem Com o grito da gente, eu quero cantar 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 Entra na roda, vem dançar Entra na roda, vem bater o pé E oi, 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 o Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Oh menina, não fica assim, joga com a vida que eu mumpete Amburro, sai daí Eu não vou nessa Ai, belinha, tchutchu Zacara de ouro Ai, belinha, tchutchu Usa tudo de ouro Mamborrodas, não, não Se queira bancar Mamborrodas, não, não Não se deixa de bobo São elas que chamam por mim São elas que me abandonam São elas que chamam por mim São elas que me abandonam Elas pensam que eu sou um jovem bobo Que me apaixono por qualquer tipo de garota Elas pensam que eu sou um jovem bobo Que me apaixono por qualquer tipo de garota Elas tão enganadas Eu sou um jovem sincero Eu sou jogo na vida Pra quebrar a bala ou delas Elas fazem tudo por tudo Para eu ser delas Elas fazem tudo por tudo Para eu ser delas Mamburro, ai, ai, ai Eu não pônei Mamburro, sai daí Eu não pônei Mamburro, ai, ai, ai Eu não pônei Ai, milha, o nome de lixina Ai, milha, o nome de lixina Quando passar pela rua Todos se babam por ela ser bonita Os misangalais do meu bairro Ele é bonita Para quem bonito Ele é feia Para quem vê Ele é bonita Para quem bonito Ele é feia Para quem vê Os misangalais Do meu bairro Se apaixonam Por ela ser bonita Os misangalais Do meu bairro Se apaixonam Por ela ser bonita Quando passar pela rua Todos se babam Por ela ser bonita Quando passar pela rua O seu nome Sempre me encanta Professora Bate muito Quando reclamo Ela diz que não estudo Eu agora Vou estudando Para ser O melhor e da sala Mesmo assim Eu estudando As dias Temos batido De mais Outside Não me esquei da altura ao fim Ai, 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 ai Oi, professora, chega Isso é pra você aprender Professora, bate muito Quando reclamo, ela diz que eu não estudo Eu agora vou estudando Para ser o melhor e da sala Mesmo assim, eu estudando As dias que nos batem de mãos Minha mãe tinha razão Pelos pontos que focavam Minha mãe tinha razão Pelos pontos que focavam Eu formei esta canção Com os canselhos que me davam Eu formei esta canção Com os canselhos que me dava Oh, 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 mamã Minha mãe querida Oh, oh, mamã És minha preferida Oh, oh, mamã Minha mãe querida Oh, oh, mamã És minha preferida Meu filho, olha sacola Este mundo gira Oh, 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 mamã Minha mãe querida Pra pagar gasosa Não, eu não pago, não Não, 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 não Eu não pago gasosa Não, não Eu não pago, não Não, 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 não Eu não pago gasosa Entenderei que sim E pagarei que não Não, não Eu não pago, não Não, não Não, 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 eu não pago gasosa Não, não, eu não pago Não, 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 eu não pago gasosa Quando ele pega a gasosa, uma noite sem soar Quando ele não manda esperar, uma noite sem doar Eu esperava a Madalena, até a hora que quisesse chegar Eu esperava a Madalena, até a hora que quisesse chegar Sete e sete são católicos, com mais sete e vinte Tenho sete enamoráveis, eu não caso contigo Oh, oh, Madalena Oh, 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 oh, Madalena Madalena mandou esperar, uma noite sem doar Madalena mandou esperar, uma noite sem doar Eu esperava a Madalena, até a hora que quisesse chegar Eu esperava a Madalena, até a hora que quisesse chegar Sete e sete são católicos, com mais sete e vinte e vinte Tenho sete enamoráveis, eu não caso contigo Oh, 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 Madalena 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 Há um pedaço do teu peito de mim É pelo portal, é tão lindo pra voltar É pelo portal, é tão lindo pra voltar Sinto de tradição, desenroios aos fruninos Nas horas de lazer Lá no mar, vivia um banho Malvado, cruel, vaciado de todo o talmão O tempo passou, a vida também mudou A vez que o tempo passou, a vida também mudou O próprio tempo, ele cresceu Que belo não vou dar, é tão lindo pra contar Que belo não vou dar, é tão lindo pra contar Como o tempo passou, se abriu, flúriu e sorriu Se abriu, flúriu e sorriu Que belo não vou dar, é tão lindo pra contar É tão lindo pra contar Que belo não vou dar, é tão lindo pra contar Tuiatu, tuiatu, jibendo um boi, engungu Kutenu xionbo, ambatenu o imbamba Suku lenu malonga, batle nuomi enge Te xenu otumba, ishanenu o makamba Tuiatu, tuiatu, jibendo um boi, engungu Kutenu xionbo, ambatenu o imbamba Suku lenu malonga, batle nuomi enge Te xenu otumba, ishanenu o makamba Emengi soba, gande eu somi gandala Te xenu otumba, ishanenu o makamba E emengi soba, ishanenu o rubiá Bireu lenu o jitu, kutenu o mulogi Emengi soba, gande eu somi gandala Te xenu otumba, ishanenu o makamba Emengi soba, gande eu somi gandala Bireu lenu o jitu, kutenu o mulogi Tuiatu, tuiatu, jibendo um boi, engungu Kutenu xionbo, ambatenu o imbamba Suku lenu malonga, batle nuomi enge Te xenu otumba, ishanenu o makamba Emengi soba, gande eu somi gandala Te xenu otumba, ishanenu o makamba E emengi soba, ishanenu o rubiá Bireu lenu o jitu, kutenu o mulogi Emengi soba, gande eu somi gandala Te xenu otumba, ishanenu o makamba E emengi soba, ishanenu o rubiá Viruleno o chico, pute no homo loji Estava azul no céu, naquela manhã Corrindo as flores do jardim, a pintava paz Havia sol, a luz, a paz Havia sol, a luz, a paz Havia sol, a luz, a paz E tomas brancas também Que voaram por dias que os balão E era julho Os homens eram crianças Havia sol, a luz, a paz Eu, 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 eu Eu, 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 eu A viação, a luz, a paz Vivo na vida como a flor de cantar Bola doirada, alegria me dar Doce sorriso, só você se apitar E orgulhosa por um mundo melhor A nossa terra, o chocolate é valer Ouvir cantar é como a rádio criou Eu sou criança a valer Por isso vou ordenar Não é nem o mar Que muito tem pra nos dar Não soa o ar Não mandem os animais Deixa tudo a se ver Que o mundo tem pra nos dar Quando puder fazer tudo diferente O azul do céu é combinar com o mar Com o bosquezinho, a gasolina correr Na laranjeira, o saboroso seu fruto Agora é tudo e a alegria vibrar Tudo porque o homem quis melhorar Eu sou criança a valer Por isso vou ordenar Por isso vou ordenar Não é nem o mar Que muito tem pra nos dar Não brilho ao ar Não matem os animais Me deixa tudo a que fez Que o mundo tem pra nos dar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?